Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse porta-retrato super fácil de EVA para decorar festas. Se vocês querem aprender, vem comigo. Então gente, para começar eu peguei um pedaço de EVA com amarelo com 17 por 13,5, cortei ele bonitinho. Aí agora eu peguei um outro pedaço de EVA que é rosa, olha só que lindo, já no molde certinho. Ele tem 20 por 16,5 aí o molde, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, direitinho mostrando para você esse moldezinho aqui, tá? Aí é só passar cola aqui, gente, em volta, essa parte amarela, mas tem que ser nas pontinhas mesmo, tá gente? A cola não pode vazar, tem que ser bem na beiradinha, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo vocês façam, porque é para ficar bem bonitinho a parte de trás, por quê? Porque vocês vão ver no final do vídeo que a parte de trás aparece, essas bordazinhas aqui, então tem que ser bem na pontinha, bem direitinho, colar o amarelo, tá bom? Aí, ó, peguei o amarelo aqui, cola em cima, pode utilizar cola quente, tá gente? Aí você aperta um pouquinho, né? Arruma direitinho, ó, aperta, bonitinho também, para poder fixar a cola, que essa cola de silicone, ela demora um pouco mais para colar, mas aí, olha só como é que já está, super legal. Aí agora, gente, eu peguei, fiz com EVA a letra P, porque o tema da festa seria pérola, aí eu fiz a letra P com o nome da minha filha, o molde também vai estar na descrição do vídeo dessa letrinha aí, você vai poder escolher uma das letras no nome da pessoa da festa, tá gente? Vou deixar todas as letras desse formato aí, lá no molde da descrição do vídeo, lá no meu blog. Aí é só colar aqui, ó, na frente, se você não quiser colar letra, você pode colar um número também, pode ser o que você quiser e vai ficar super lindo. Vai dar uma apertadinha, olha, cola. Bem, essa parte da frente já está pronta, olha só que lindo que ficou bem fácil de fazer. Aí agora, gente, eu ganhei, gente, um quadro com esse ferro aí que eu não sei o nome, tá? Aí eu tirei a folha que estava ali na frente e vou reutilizar ele para não jogar fora. Aí peguei um pedaço de EVA com 22,5 por 14. Gente, tem que ser essa medida exata, tá gente? Porque tem que sobrar aqui, ó, tá vendo? Tem que sobrar um pedacinho de EVA do lado. E esse ferro aí, gente, tem 17,5 por 13. Se vocês tiverem aí na sua casa esse ferrinho aí, vocês colam mais meio centímetro para cada lado, para sobrar. Tem que sobrar meio centímetro, tá? Aí é só colar aqui na parte de trás, ó. Bota direitinho, aperta, fixa a cola. Olha só como é que vai ficar. Ó, tá vendo? Sobrando um pedacinho, ó. Sempre sobrar meio centímetro para cada lado e na pontinha aqui também, embaixo. E aí ficou assim, gente. Eu só colhei a parte da frente, ó. Olha só a parte de trás como ficou perfeitinha, direitinho, bonitinha, sem marcação, sem nada. Olha só como é que ficou lindo, gente. E aqui, gente, olha só como ficou na decoração da mesa. Super lindo. Minha filha adorou essa festinha que eu fiz para ela. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo super fácil em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.